É isso que nós vamos falar agora, está com a gente aqui o Anderson da Easy Invest, ele que nos ajuda a nos educarmos financeiramente. Tudo bom, Anderson? Seja bem-vindo, hein? Bom dia, tudo bem, Edgardo? Tudo beleza. Eu quero saber como é que a Black Friday influencia, por exemplo, na Easy Invest. Eu tenho pacotes especiais de taxação menor por conta dessa data do comércio, enfim? Esse é um desafio, né? Como é que a gente faz isso em investimentos, né? Para você ganhar mais ao invés de você gastar mais, né? E na Easy Invest a gente começou a fazer isso em 2014, foi pioneiro até no mercado financeiro fazendo isso. O que você tem, você tem algumas ofertas onde tem rentabilidades melhores, ou seja, os bancos emissores, parceiros da Easy Invest, eles melhoram a taxa de rentabilidade para o cliente final. Tem outras oportunidades onde o mínimo de investimento que você precisaria ter num tipo de investimento, ele cai. Então antes precisava investir, por exemplo, um CDB que a gente tem hoje na Black Friday. Ele está pagando 12,5% ao ano, é o top de rentabilidade. Se você pesquisar ao longo do ano, não teve esse tipo de título. Você tem outros produtos que, por exemplo, que a gente vai falar agora da Previdência Privada, que a gente lançou agora, colocou na nossa prateleira, não existia isso antes. Como é? A Previdência Privada você consegue agora contratar pela Easy Invest, né? Pela corretora, todo mundo já conhece Previdência Privada, mas tem um jeito Easy Invest aí de fazer o negócio. A gente fez parceria com a Icatu, então nós temos fundos de investimentos da Icatu, que são de Previdência Privada. Então você escolhe se você quer um modelo VGBL ou PGBL, você escolhe a forma de tributação desses investimentos, e você escolhe quando você quer se aposentar. Você fala, ah, eu quero me aposentar com 60 anos. E a partir dessa data, você vai escolher ali a forma como você quer receber esse dinheiro. Você quer receber mensalmente, até ao longo da sua vida, como você quer fazer. São fundos de Previdência, e na Easy Invest, a gente botou agora na Black Friday, só nesse período também, você consegue entrar nesses fundos de Previdência com 300 reais, 500 reais às vezes, depende aí do fundo. Antes era 5 mil reais. E com aportes mensais a partir de 100 reais. E ele desconta diretamente na sua conta no seu banco. Então não precisa nem ser na Easy Invest, você cadastra lá a conta do seu banco, mensalmente ele vai descontando lá e vai acumulando nesse fundo de Previdência. Que oportunidade interessante. E isso tudo nessa semana, como falamos da outra vez que você veio aqui, durante essa semana que finaliza com a sexta-feira, a tal da Black Friday. Amanhã finaliza, a gente tem a meia-noite. Essas taxas que você está dizendo, elas se encerram amanhã? Eles se encerram amanhã, a gente deixou a semana, no nosso caso, porque abrir conta em corretora, você transferir dinheiro e tudo mais demora um tempinho, não dá para ser tão imediato assim como gastar. E hoje, à meia-noite, alguns outros títulos, nós vamos botar somente um dia, realmente na Black Friday, por 50 reais de mínimo de investimento. Quer dizer, que é uma possibilidade, não dá para dizer que não dá para... Não dá para investir, com 50 reais você começa. Olha, eu andei olhando o aplicativo e está tudo explicado. Você que fica assustado com os números, essas taxas, essas carências das aplicações. Tem essa possibilidade que o Anderson trouxe para a gente de você encarar ali, começar a poupar para a sua Previdência Privada, tudo. E é muito auto-explicativo, é muito didática a maneira como o aplicativo oferece para a gente todas as informações que concernem cada uma das pastas de investimento. Para saber mais, olha só, Anderson, tem um site aqui, você pode entrar nesse site para obter maiores informações. InvistaSeuDinheiro.com.br, lá vai aparecer uma faixazinha no site para você acessar o site da Black Week, da Easy Invest. Falado, obrigado pela participação mais uma vez, viu, Anderson? E diga, o que é interessante, eu que estou acompanhando aqui os produtos que ele falou, que nos dois casos, seja por uma reserva de emergência, você vai ganhar muito mais do que num banco tradicional, nos maiores bancos. E a Previdência dos bancos tem benefício fiscal, mas eles te cobram muito. Então as corretoras, eles têm taxa de administração. Então as corretoras, como é o caso da Easy Invest, têm produtos melhores. Convido aí todos a abrirem a conta e verem. O primeiro passo é abrir a ponta e analisar. A informação é sempre importante. É o que o Anderson falou, vai brincando ali com as aplicações, ganhando familiaridade com cada uma das pastas para você ir se educando financeiramente. Então vai lá, invistaseudinheiro.com.br. Obrigado, Anderson. Obrigado.